Maravilha Carinho Carinho vai? É não, é caminhão A sala é um estado ali A sala é um estado ali A sala é um estado ali O que é o maior de leitinho? O que é o que é o que é? Ela tem duas vezes. Mas não é. Mas é o que você está aqui. Mas é a maior parte do governo que você está aqui. Mas é o que vocês estão aqui. Mas eu não sei. Mas eu não estou aqui. Eu vejo mais um mais, por que você está humilde? Vê me assim, eu me olho, mas você vai virar, eu vou virar. Eu não vou virar, mas eu vou virar, mas eu não sei. Foi isso? Eu vim para o policial, eu não conheço um problema. Eu não sou pra você, mas eu tenho um problema. Você é um Goal? Sim, para nós. Um, não sei mais, vamos lá. Um, e o que eu estou com o rumo? Um, 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 um! Mas o que eu estou com o rumo? Um, 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 um. Um, e o rumo? Um, 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 um. Um, 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 um. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CRIME A CIDADE NO BRASIL o que o vão... o que o vão fosse não sei não sei se o que é não sei se o que é mas foi quando a vir um opção não sei se o que é não sei se o que a vir aqui a vir aqui o que é o que é É muito bom. É muito bom. Eu vou fazer um carro. Eu não vou fazer um carro. Eu não vou fazer um carro. Obrigado por assistir.